Música Oi minha gente, hoje a minha receita pra vocês é o repolho roxo refogado com gengibre É uma receita assim bem leve, saborosa e assim pra quem faz dieta é bobo porque ela não tem muitas calorias Então eu vou passar a receita agora pra vocês Eu ralei um pedaço de gengibre neste lado do ralo Porque não precisa ficar tão pequenininho Mais ou menos uma colher de sopa, um pouco mais de gengibre ralado A metade de uma cebola pequena cortadinha assim E eu coloquei aqui um fio de óleo Cada um usa o óleo de sua preferência Então eu vou colocar aqui agora o gengibre e a cebola pra eles refogarem Agora que refogou, o gengibre e a cebola já estão refogados Se vocês olharem bem de pertinho dá pra ver que o gengibre já está um pouquinho dourado Eu vou colocar aqui o repolho A metade de um repolho pequeno eu estou usando A gente põe um pinguinho d'água Só pra ele começar a cozinhar E agora aqui eu vou colocar o sal Na quantidade que... do meu gosto E uma colherinha de chá de vinagre Agora é só esperar ele cozinhar E colocar temperinho verde e ele vai estar pronto Já está cozido Então agora eu coloquei temperinho verde aqui Vou misturar um pouquinho Vou desligar o fogo E tampar a panela E deixar ela tampada um pouco Pra pegar o sabor do temperinho verde Então essa foi a minha receita pra vocês de hoje Se vocês gostaram, dêem seu like Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Muito boa essa salada, esse repolho Gostoso mesmo E aí E aí E aí E aí O que é isso?